A CIDADE NO BRASIL Meu marido estava doente, eu saía para trabalhar, a gente passava fome, passamos muita fome, mas ali eu trabalhava de dia e trazia comida para os meus filhos e meu marido. Depois que ele morreu, aí eu passei a comprar um quadro, fazer uma coisa, aí comecei a pintar. Eu mesmo nunca aprendi nada e tudo que eu faço vem de dentro de mim. E se nascer torto, vai ficar torto, porque nasceu assim, assim vai ficar. Agora eu sou sozinha, mas eu estou feliz. Aqui é o meu paraíso. Dinheiro não compra felicidade não. O dinheiro ajuda a sobreviver. Bate o tambor nas ondas do mar Ofereço rosas brancas para a mãe abençoar Teu segredo está guardado nas profundezas do mar Os filhos estão para lá, se precisarem, às vezes me pedem um trocadinho, aí eu vou dar um trocadinho. Eles pensam que eu sou compositora, cantora, que eu estou ganhando dinheiro. Não estou, não. Olha, o artista sofre muito. Todos os artistas passam, tem uns que dormem até na rua, Para depois eles crescerem assim, muitos, mas é porque sofre muito. Principalmente pobre, preto, favelado. Você sabe que não dá para chegar, né? Eu sou neta de senhorzinho e de escrava. Eu sou a raiz. Eu sou a raiz. Por isso que eu fiz assim. Eu fiz um poema que eu ganhei um concurso agora em Brasília. Tem um poema que eu falo assim. Bato no peito com orgulho e digo a você que eu sou feliz. Você diz que eu sou negra? Negra é a minha raiz. Eu sou lenha, sou madeira, sou brasa e sou carvão. Sou filha de um país negro. Eu sou filha? Eu sou nação. Eu fiz até o quarto ano primário, né? Eu fiz até o quarto ano. Nada do que eu faço, eu não gosto nem de ler. Não gosto de ler. E escrevi um livro. A gente não precisa estudar. Precisa estudar, realmente. Precisa se estudar. Mas acontece o seguinte. Acontece que eu não estudei, mas eu vivi só com gente importante. Ela não é velha maluca. Ela só faz o que sabe. Eu estou aprendendo hoje a viver com felicidade. Você aprende, minha filha. A vida é um prazer. Mas você tem que prestar atenção no tudo que você vai fazer. Minha mãe trabalhava pra gente de dinheiro, né? A mãe do Dick Farney, ela era empregada de lá. Mas a minha mãe andava toda chique. E a patroa tinha orgulho de dizer, essa é a minha lavadeira. Eles foram muito importantes na vida da minha mãe. E porque me aturavam, né? Eu era a garota. Chamava de vovó. Pra chamar um rico de vovó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha galinha pra queimar a pão. Meu neto dizia assim, meu bisneto dizia assim, Bisa, assim você fica maluca, porque eu só vivia cantando. Assim você fica maluca. Uma janela que tem ali, que dá dentro da minha cozinha, ele abria a janela assim, dizia assim, Bisa, eu botei até um armário pra não abrir, pra ele não me ver. Aí ele dizia, Bisa, assim você fica maluca. Se um dia for preciso, não é no palco ficar. Ficarei com alegria, tenho muita lenha pra queimar. Quando eu faço assim, lenha no palco, lenha pra queimar, o pessoal ri pra caramba. Aí eu ia pro Retiro, que eu sou artista do Retiro, aí eu ia pro Retiro dos Artistas e quando chegava lá, o cara, eu passava assim, tinha um cara que ele usava as drogas, né? Mas ele era um cara bem alinhado, aí ele passava. Não sei o que essa velha vem fazer, é todo dia essa velha tá vindo pra cá? Aí eu, nós na fita. Eu falava assim, nós na fita. Aí vim pra casa, aí fazia, comecei a pensar. Na oficina de teatro, danço canto e represento com alegria e emoção. Ai, só não vou até o chão. Mas eu não vou mesmo até o chão, mas eu fiz isso por causa da dor que eu tenho. O que Deus resolver pra mim, se ele me chamar e dissesse, Naide, hoje você vai ganhar um prêmio. Aí eu tô pronta pra isso. E se ele dissesse, Naide, amanhã tu vai embora, eu vou também. Não faço fé no dia de amanhã, não. Eu só vivo hoje. A minha história vai ficar. Quando eu morrer, vai ficar. Mas eu não, eu continuo sendo essa humilde senhora. Nós na fita é o nome da minha música. MC, vovó do funk da CDB. Eu não sou velha maluca, você tem que entender. Tudo que eu faço na vida...